Money Gold em breve chegará no servidor global, em breve não porque ele é o banner de dezembro né, mas nós já vamos hypar ele um pouquinho aqui especulando caso ele se torne meta, o que que poderá aparecer mais no PVP, sair do PVP com o acréscimo do Money Gold nas formações. Então sejam todos bem-vindos a mais um canal do Nenksan que saia Awakening, então bora lá bater um pouquinho sobre o futuro meta que deve chegar aí nas primeiras semanas de dezembro né, o meta do Natal. Então toda vez que lança um personagem ele tem um impacto muito forte no meta ou pelo menos ele fica relevante, ele traz com ele algumas formações né, alguns parceiros que vão entrar mais no meta e esse time também pode ser counter ou enfraquecer alguns outros times ou alguns outros personagens ou até mesmo este substituir algum personagem, então é sobre isso que a gente vai tentar especular hoje. Então eu separei aqui uma listinha tá, o que eu acho que o Money Gold, a galera querendo testar o Money Gold caso ele não sofra nenhuma alteração tão impactante assim, ele vai ser um personagem que vai trazer pro meta vários atacantes em área. O atacante de vários alvos, então com a galera multando as suas equipes de Money Gold eu acredito que vai aparecer finalmente o Tanatos né, que deve ser também em dezembro que talvez deva sair o CR dele né. Então dezembro, janeiro é quando eu especulo que vai sair o CR do Tanatos, o anúncio. Então o Tanatos vai ser um ótimo personagem porque ele vai ajudar demais a estacar o Money Gold. Lembrando que pra quem não se lembra né, o Money Gold ele vai criando os seus selos pra cada 20% que o inimigo perder de ponto de vida. Então o Tanatos do ataque em área, arrancou de 6 alvos 4, 20% vai gerar aí 4 esferas para o Tanatos. E o melhor né, passivamente, não pode ser controlado, deve ter, é custo 0 né, já que o Money Gold é custo 3, se ele não sofrer alterações no seu custo de energia. Então o Tanatos vai ser um dos parceiros mais da hora aí do Money Gold né. Sabe qual que é a ironia né, foi o Tanatos que deu o hippie no Money Gold, foi o Tanatos? É, acho que foi o Tanatos, não me lembro exatamente agora. E aqueles vão ser super parceiros, vão dar de mão nos dados. Outro que o Tanatos né, infelizmente, pra quem tem contas novas, é um personagem mais caro. Hoje tá assim, não destacando tanto como ele era antes da chegada do Sukiyo né. O Sukiyo tirou ele bastante aí do meta, e agora com o Shura também. Mas o Orfeu é um personagem muito mais free to play né. Se conseguir deixar a build aí do Orfeu 152, sem o bloqueio da cura, mas pra causar o dano, já vai ajudar demais aí o nosso amigo Orfeu. E obviamente, se vem o Orfeu, com certeza vai vir o Doku Divino, vai vir também, talvez, o Lune né, que ainda não se ajeitou no meta. Mas o Lune, vai ter jogadores que vão querer jogar com o Lune, principalmente se tiver aí uma controle de congelamento e tal. É muito bom, o Lune tá na frente. Esses dois, seriam os personagens que devem aparecer mais no meta. Atualmente eles aparecem ainda, mas com a chegada das builds do Money Gold, eles vão aparecer ainda mais, tá certo? Outro que talvez a galera possa voltar a usar, que não tá tão legal assim, mas sei lá né. É uma combinação, é o nosso Death Terus de gemes build DPS né. Eu só gosto de jogar com Death Terus com a build DPS, pra quem acompanha aí os builds de Death Terus. Nossa, deve ter uns 10 combos de Death Terus aqui no canal. Uns 8 desses 10 combos, vamos dizer assim, é Death Terus DPS. Eu tenho muita build de Death Terus DPS aqui no canal, quem quiser dar uma pesquisada aí. O Death Terus, por ele ser um atacante em área, eu acredito que desses 3 aqui, esses seriam os top 3 que poderiam mais destacar o Money Gold. Então o lance é ter aqueles 3 de energia, o Money Gold ele vai gastar 1 de energia na rodada 1. Ele não vai usar sua skill de custo 3 na rodada 1, possivelmente deve começar a usar na rodada 2. E o Death Terus, ele também tem uma grande vantagem, por ele ficar as vezes dando 2 ataques em área na mesma rodada. O ataque em área dele, o ataque em área passivamente e talvez né, se tiver muitos, duplo turno do inimigo também, até 3 ataques. Começa bem painha né, o dano dele, mas quando ele já tá lá com a sua erupção, com certeza vai estacar o Money Gold. Tem que ver se o Death Terus vai conseguir estacar também o Money Gold por causa de Redutor de Dano, já que ele começa com o dano bem mais flopadinho no início da luta. Mas é uma opção. É opções mais off meta, mas que podem aparecer aí para potencializar o dano, seria aí também o Ayori Divino né. O Milo Divino, eu acredito que não. Não seria um combo tão OP assim, porque ele vai demorar a estacar. O Shura também vai ser uma opção muito interessante, né, depende aí, o Shura ele, se ficar com aquela coisa de tem que ser um hit, causar mais de 20% e não vários hits, aí o Shura talvez não vai combater tão bem assim com o Money Gold, porque eu vi as gameplays do Yorga Divino e Yorga Divino causando 2, 3 hits, passando de 20%, não estava estacando, vamos ver se na versão final vai acontecer isso. O Shura Divino, ele vai aparecer talvez mais no Meta, porque o Shura Divino, ele é muito interessante quando o Meta está com atacantes em área, que ajuda a você estacar a corrente do Shura, aumentando o dano dele também. E se o Shura também conseguir aumentar o dano dele, ele vai conseguir usar os seus ataques, estacando também o Money Gold, tanto na hora que ele lança a sua corrente, normalmente na rodada 2, quanto que caem as correntes na rodada posteriores, né. Então o Shun, ele poderá ser mais viável também, o Shiryu talvez, com aquele tanto de contra-ataque dele, mas ele tem que estar destacado para isso também. Outro, mas eu acho que vai vir como um anti-meta, assim, né, não anti-meta, mas que vai ficar forte com a sua estratégia de build de skills mesmo, é o Camus. O Camus, quanto mais atacantes em área tiver em campo, mais dano ele vai devolver. Então ele não seria aquele personagem que vai jogar contra o Money Gold, mas aquele personagem que vai jogar contra o Money Gold. Sacou o espírito da coisa? O Money Gold vai trazer aí personagens atacantes em área, a volta do Thanatos, só o Orfeu que foge, né, dessa ideia aí que anula aí o Camus. Ele vai ficar muito feliz com esse tanto de atacante em área para ele devolver tudo que ele sofreu. Tá certo? Outros counters que eu acho que pode aparecer aqui também, é o Aldebo Divino, adora atacante em área, né, Aldebo Divino, exceto a Atena, obviamente, né. Então ele arrancou a alma na rodada 2, vai dar um ataque em área a alguém lá, nem algum desses atacantes em área pode vir a falecer, prejudicando também o desempenho do Money Gold. Já que o Money Gold precisa desse suporte de dano em área para ele destacar. E outro também que adora atacante em área é o nosso Albáfrica. Por que o Albáfrica? Porque o Albáfrica vai nefar o dano de todos os atacantes em área. Vai nefar o dano do próprio Money Gold, né, já que o Money Gold praticamente ele só ataca em área, né, e Skill 2 do Money Gold de Costum de Energia é um dano em área. Vai acertar o Albáfrica e fazendo com que ele fique mais destacado e mais debufado também com o Belém do Albáfrica. Fora de todos esses exemplos que eu citei aqui para vocês, são personagens que o Albáfrica vai fazer vantagem, tá certo? Personagens single targets, tipo o Alone, pode ter uma queda, principalmente por causa do Money Gold, que a galera não deve querer colocar tantos Alone nas builds de Money Gold, por causa que ele não vai ajudar a destacar, não que o Alone vai sumir do meta, né, o Alone não vejo ele sumindo do meta tão cedo. Mas, pra galera que vai usar mais Money Gold, vai retirar o Alone da build, então, tá vendo sentido nisso, vocês? Então, vai ter um pouquinho menos de Alone, mas vai ter vários builds sem Money Gold e vai aparecer aí os Alone oportunamente, tá certo? Quem mais que pode aparecer? O próprio Saga Sapuri, que vai chegar aí em breve, não vamos ver como é que vai ser o dano dele, mas eu acredito que o Saga Sapuri tem chance de destacar, sim, o Money Gold, principalmente na rodada 2, que ele fica dando dois ataques em área, né, aleatórios, na verdade, multi-alvos, também poderá destacar o Money Gold, o Saga Sapuri. E, tirando isso, acho que são os principais Cauter, fora os Controle, que podem controlar aí os atacantes em área do time do Money Gold, fazendo ele flopar no dano e, assim, ele não destacar, build Camus, Ayako, são os mais foda atualmente para quebrar aí qualquer combos, né, porque, infelizmente, o Money Gold é personagem que depende de outros personagens pra ele brilhar mais, tá certo? E esse aí seriam um pouquinho das alterações que eu vejo que podem acontecer no meta, os outros vão continuar da mesma forma, né, comandante insuportável, pode aparecer combos de comandante com Orfeu, né, e pá, estacar o Money Gold todinho. O Kano vai continuar ainda, sendo aquele top atacante, pra mim, o melhor atacante hoje do jogo. Ele vai continuar, mas ele não estaca tanto o Money Gold assim, ele pode aparecer por ele, isso é muito bom, né, ajudar a estacar um pouquinho, o bom que cada hit do Kano estaca o... como é que fala? Agora, o Money Gold, né, ele deu dois hits, arrancou 20% e 40%, estacou três vezes, mas vai estacar em um único alvo, ao contrário de um Thanatos, que pode estacar em até seis alvos, por exemplo. Então, o DPS que o Thanatos vai oferecer para o Money Gold vai ser maior do que o DPS do Kano também. Por isso que eu acho que vai ter menos jogadores usando o Kano, em builds de Money Gold, mas vai ter porque o Kano é Kano, e só por ele ser o Kano, a galera já fica querendo usar ele. Enfim, o Kano, protegeu ele, ele ganha jogos sozinho. Então, essa galera aí de single target pode diminuir, tá certo? E seria mais ou menos isso, build tapinha, vamos ver como é que vai ser a build tapinha. Já tem build tapinha aí, o próprio Money Gold também, não sei se seria interessante com o Money Gold. Ah, não tá usando build de cura. Não sei se seria viável não usar a skill 2 dele na rodada, o build de controle, né, o inimigo. Não sei se seria viável não usar a skill 2 dele na luta, né, porque... Enfim, eu acho que essa skill, inclusive, a skill 2 dele deve sofrer alteração, é o que eu mais acho, que a skill 2 dele seja bufada e a skill 3 dele seja nerfada, que o dano dele tá muito absurdo nos duelos sagrados, né, nos testes, no mangá ele tá com um dano muito absurdo, eu acho que possa ser nerfada aí, talvez um pouquinho do dano do Money Gold, tá? E seria isso os principais que devem subir e que devem descer, o restante deve ficar onde está, o Ners vai ficar onde está, por exemplo, né, a Saoripnos e tal. Falando em curandeiro, obviamente vai ter uma queda dos personagens de cura, hoje tem um quarteto, né, Saori, Shu M.M., Odisseus e Hypnos, esses personagens, eles vão ter que dividir a preferência com o Money Gold. Ontem eu postei um vídeo falando sobre três características que eu gostei do Money Gold 3, que eu achei que, sei lá, vai desmotivar alguns jogadores a quererem usá-lo também, e uma delas é porque ele vai disputar também a escolha da cura do seu time. Então, ah, quem que eu vou usar pra curar? Ah, vai ter estratégia, Money Gold, mais DPS, Saori, Fukura, Hypnos, Cauter de atacantes passivos, Odisseus, várias estratégias, Shu M.M., custo baixo, né, e cura passivamente, sem gastar energia. Então, a quantidade, os curandeiros, eles vão ter uma leve queda, por causa que o Money Gold vai pegar o lugar de algum deles na build de cura. Porém, eu acho que o que vai mais ficar defasada é a Saori, já que ela está ficando defasada, ela vai ficar mais defasada por causa da ascensão do Odisseus, que em breve deve chegar, eu espero, né, a poeira divina do Odisseus daqui a duas semanas, pelo meus cálculos, aí a galera vai começar a reduzir a Saori, e com o time mais ofensivo, com o Money Gold, a Saori também, né, vai ter uma redução aí na quantidade de personagens de cura, que você ainda poderá usar o Choque, estacar, né, o Money Gold, poderá usar também o contra-ataque dele lá, que ele bate no chão em área, poderá estacar o Money Gold, além de bufar, né, o seu time inteiro. O Ipnus eu acho difícil o Ipnus arrancar 20% da vida de alguém, então o Ipnus eu acho que é muito mais pontual nesse quesito, e o Shoemiem vai, talvez, a melhor dupla, né, o Money Gold e o Shoemiem, porque o Shoemiem pode combinar com alguns outros personagens, principalmente o Shura divino aí também, né, e dentre o Sukiyo, então o Shoemiem, ele poderá ser o curandeiro parceiro mais efetivo com o Money Gold, creio eu. Então é isso, galera, esses aí são um pouquinho do que eu acho que pode acontecer com a vinda do meta do Money Gold aqui pro global, e seria isso. Se você discorda de alguma coisa, ou se você gostaria de complementar alguma informação com algum personagem aqui, que eu não citei, deixe aí nos comentários, vou ler todos, porque ainda a gente tem muito pra falar do Money Gold, ou de qualquer comentário seu, pode me ajudar a trazer mais conteúdos nos próximos vídeos do Money Gold aqui no canal. Vou ficando por aqui, até o próximo vídeo, valeu e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho